Olá, tudo bem? Mais um vídeo e o vídeo de hoje é bem especial porque ele é uma retrospectiva do meu primeiro ano em Montreal. Eu estou fechando um ano hoje e eu estou me sentindo muito feliz e muito de missão cumprida, porque não é fácil e eu vou contar o porquê que não é fácil nesse vídeo e eu vou tentar ajudar você que está assistindo, caso você tenha interesse de morar fora, a não passar pelos perrengues e a ter uma vida legal aqui também, assim como eu tive nesse meu primeiro ano. Então, caso você gostar, dá aquele like, se inscreve e deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo, o que você gostaria de ver no canal, porque eu estou lendo e estou fazendo os vídeos de acordo com o que está chegando. Então, bora para o vídeo e eu começo esse vídeo com alguns números, foram alguns números do canal. Então, quando eu cheguei em Montreal, há um ano atrás, o canal tinha 200 inscritos e hoje a gente está em 900. Então, eu fico muito feliz com isso, porque em um ano foi muito... é muito número, é muita gente e eu não esperava que isso daria tanto resultado. A gente já bateu 40 mil views e tem 45 vídeos nesse um ano que eu postei. Então, com uma pequena ação e com pouco de esforço da minha vida de parar e gravar vídeos, eu estou conseguindo ajudar muita gente. E isso é muito legal, porque quando eu vim para Montreal, antes de chegar aqui, eu assisti muitos vídeos das pessoas e quando eu cheguei aqui, eu me tornei um dos caras que faz vídeo. Então, isso é bem legal, eu fico muito feliz. E outros números que eu queria trazer é que eu tenho um programa de mentoria em coaching para pessoas que têm interesse na área de TI, para melhorar na carreira, para conseguir emprego no exterior. E nesse programa, nesse um ano que eu estou aqui, que eu tive que me dedicar muito para mim e correr atrás dos meus objetivos, eu consegui ter tempo de atender mais de 10 pessoas nesse programa de coaching. E três pessoas conseguiram emprego na área de TI e eu sou muito feliz e grato em ter conseguido ajudar elas em algum momento. Então, esses são os números que eu começo o vídeo e eu tenho alguns outros fatos que eu gostaria de trazer. Então, nesse um ano que eu estou aqui, eu fiz uma listinha com várias anotações dos principais momentos, como se fosse uma retrospectiva. Então, nesse primeiro ano, eu cheguei, meu francês era zero e hoje o meu francês é nível intermediário. Então, para um ano, a gente não consegue aprender uma linha em um ano. Mas eu estou muito feliz com o level que eu estou no francês em pouco tempo. Então, eu tenho um longo caminho ainda pela frente, eu tenho que aprender muito. Mas ter chegado no intermediário em um ano foi uma boa evolução e para quem está vindo e tem a chance de estudar francês no Brasil antes de chegar, é uma boa, recomendo, porque aí não precisa ter aquela pressão, faz as coisas mais tranquilas, com calma. Então, eu não, por não saber francês, por ter um visto fechado de trabalho que tem que ser renovado a cada dois anos, eu preciso do francês para ter o status de permanente e não precisar me preocupar com o visto. Então, eu estou focando, estou me esforçando, estou botando meu foco e energia nisso. E essa foi a minha evolução no francês. O meu inglês, cheguei aqui achando que sabia inglês, mas eu sou bem crítico também, eu tenho uma autocriticidade bem alta. Então, o meu inglês, ele chegou de um nível que eu achava bom quando eu estava no Brasil, vi que não era legal e hoje, depois de um ano, ele melhorou muito. Então, os meus idiomas aqui, eles tiveram uma grande evolução. A gente mora aqui em Montreal, para quem tem interesse no Canadá, Montreal é uma cidade perfeita. Francês, inglês, muito espanhol, português, a gente encontra de tudo. Então, quem gosta de estudar línguas, vai estudar bem aqui em Montreal. A minha missão é terminar o francês e já começar a melhorar o meu espanhol. Porque saber quatro línguas, falar fluentemente quatro línguas, para mim, é um diferencial enorme. E aí, fora as tecnologias do trabalho, em um ano eu aprendi muita tecnologia. Cloud Computing e tudo o resto que envolve com tecnologias novas, JavaScript e etc. Que eu não vou entrar em detalhes. Mas eu aprendi muita coisa e sou bem feliz com isso. Eu gostaria de falar uma coisa. As pessoas acham que no Brasil a gente está atrás, mas tem muita empresa no Brasil que é boa e que está no mesmo nível das grandes empresas do mundo. Então, não achem que só porque vocês estão no Brasil, vocês estão atrás dos outros países. Não, o Brasil é muito bom. A gente precisa valorizar isso. E a gente tem que ter orgulho disso. Então, fica a dica para quem está tentando vagas aqui. Usem isso na entrevista. E aí, o que mais? Eu cheguei aqui e eu quero contar um pouquinho para as pessoas que perguntam Pô, o que que tem que comprar? O que que... Como foi essa mudança? Então, eu cheguei aqui um ano atrás sem nada. Com duas malas, com algumas roupas. Com alguns apegos que eu tinha no Brasil, que eram a minha coleção de copos. Eu trouxe um copo da Guinness, da Irlanda. Esse copo, ele... Eu morei na Irlanda em 2012, eu levei desse copo para o Brasil. E aí, do Brasil, eu trouxe ele para cá. E eu tinha minha coleção de copos com pubs da Irlanda e tal. Alguns quebraram na viagem. Outros, na verdade, nenhum quebrou na viagem. O meu gato quebrou. Quando eu cheguei no meu local temporário aqui, deixei a mala aberta. Ele foi lá, puxou o copo, encanhou o chão e quebrou. Então, eu trouxe esses copos que ocuparam o espaço da minha mala. E não trouxe tanta roupa, não trouxe quase nada de coisas que eu poderia comprar aqui. Então, eu vim, tipo, zerado. E chegando aqui em Montreal, eu comecei a minha vida do zero. Eu comprei tênis novo, cueca, calça, roupa de inverno, de verão. Eu tive que comprar tudo. Porque eu decidi resetar a minha vida e começar ela do zero. E é o que eu ainda estou fazendo. E isso é um desafio. Porque, imagina, a gente está acostumado na zona de conforto, na casa. Algumas pessoas ainda vivem na casa dos pais. Não tem que pagar aluguel. E aí a gente chega num país que a gente precisa pagar aluguel. Tipo, ah, não tinha crédito aqui no Canadá. Eu tive que provar para as pessoas aqui que eu ia pagar o aluguel. Porque, pô, o cara recém chegou eu nem conheço. Ele não tem um histórico de crédito aqui. Então, eu tive que provar que eu ia pagar. Então, eles pediram dois aluguéis adiantados, mais o aluguel que eu ia entrar no mês. Então, no meu primeiro mês eu tive que dar três aluguéis. Então, todo o dinheiro que eu recebi, que eu vendia as minhas coisas no Brasil, meio que foi difícil chegar aqui e começar do zero. E agora eu estou mais tranquilo. E aí eu cheguei do zero, eu comprei um computador. Um computador gamer. E esse computador gamer no Brasil, ele sairia muito caro. Aqui é um preço justo. Consegui comprar de boa. E eu consigo jogar jogos no computador, eu consigo trabalhar. Ele é muito bom para trabalho. Eu estou agora na quarentena. Está servindo que nem uma máquina muito potente. E comprei dois monitores. O meu segundo monitor está chegando agora, depois de um ano. Eu vou ter dois monitores, porque no meu trabalho físico, no local de trabalho eu tinha dois. Em casa, só uma, eu já não estou mais sendo tão ágil no trabalho como eu consigo ser com dois monitores. Resolvi me dar de presente o segundo monitor, para me ajudar a render mais naquilo que eu vim fazendo no Canadá, que é trabalhar. E também comprei essa bike, eu comprei ontem. Hoje eu fiz 35 quilômetros. Minha primeira vez andando de bike em Montreal. Estou bem cansado. Estou assim porque eu cheguei da corrida. Também, eu estou sustentando eu, o meu gato. Eu compro ração de qualidade. Coisas de qualidade para ele. É tranquilo. As coisas são bem justas. Para ter animais aqui é muito fácil. E se não fosse o meu gato, eu não estaria tão bem como eu estou hoje. Porque estar em casa com um felino que chega, pede atenção, troca atenção, troca carinho, brinca junto. Isso está sendo muito bom para quem veio sozinho, que é o meu caso. Eu recomendo adotar um cão ou um gato. Então, está legal. Construir a vida do zero com ele. Eu comprei algumas botas para inverno que eu achei que não ia... Eu nem imaginei que eu precisaria comprar, mas é óbvio que a gente precisa disso. Então, eu cheguei aqui e no inverno eu tive que comprar essas coisas. E a bota é cara, eu comprei duas. Então, para os próximos invernos eu estou pronto. Esse inverno que passou foi tranquilo, não foi tão forte como ele costumava ser. Então, eu dei sorte. Foi level fácil. Espero que o level difícil não seja tão ruim como as pessoas falam. Mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas exageram. Eu passei menos frio no Canadá nesse um ano do que eu passava lá no Rio Grande do Sul no inverno de seis meses. Porque aqui tem calefação, tem ambiente, a temperatura é de boa, tem o aquecedor. Não é caro. Então, é mais tranquilo sim. E eu fiz muitos amigos. Então, os amigos foram essenciais para eu passar esse meu primeiro ano. A gente não conhece ninguém. Muita gente não gosta de futebol, mas eu gosto muito de futebol. E no meu primeiro dia de Montreal, eu fiquei sabendo que ia ter um encontro dos gremistas em uma praça que eles se reuniram para fazer doação de alimentos para moradores de rua. Eu não conhecia ninguém, eu fui lá. Eles me recepcionaram de braços abertos. A partir dali, eu fiz vários amigos. Até hoje, eles estão comigo. E é meio que a minha família aqui. Meus amigos são a minha família. Então, é muito importante fazer amigos. O futebol é uma das coisas. Bicicleta é uma das coisas. Crossfit é uma das coisas. Achar amigos na comunidade do Facebook. Tem várias opções para a gente fazer amigos. Então, nesse um ano, eu não tenho o que reclamar de amigos. A única coisa que eu sinto falta é da minha família, que ficou no Brasil. Mas, graças a Deus, a gente tem a internet para se comunicar. Então, a distância é longe, mas a internet ajuda. E os amigos, eles estão ali para ajudar. Então, os amigos são bem importantes para a gente vencer os desafios. Porque estar sozinho não é fácil. E ter amigos para, tipo, vou fazer um churrasco, vou fazer... Vou tomar uma cerveja com um amigo, tomar um chimarrão. É muito legal poder contar com eles. Falando em amigos, comunidade, eu encontrei o crossfit aqui, como eu fazia no Brasil. Eu fui procurar um lugar para fazer aqui. Acabei indo em dois crossfits. E um deles não foi tão legal, porque eu não falava francês. Os caras passavam o treino em francês. Eu ficava lá, o que ele está falando? Eu não estou entendendo. Aí, eu tinha que seguir todo mundo, porque, tipo, ah, não entendi o que era o treino. Daí, eu tinha que ver por mímica. Não foi legal, troquei. Fui para um outro lugar que eles falavam francês. Mas, quando eles viram que eu não falava francês, eles se adaptavam, falavam inglês. Eles abriram o braço. Fiquei naquele lugar até que eu tive que estudar francês à noite. E aí, eu não consegui unir o treino com o trabalho e com os estudos. Então, eu priorizei o trabalho e os estudos, que são o que eu vim fazer aqui. E fazem parte da minha missão, que é conseguir o meu visto permanente. Então, eu estou focando nisso hoje. E eu, para conseguir manter isso e fazer algum treino, eu encontrei um outro tipo de treinamento aqui, que se chama RIT. Então, eu fui para esse novo tipo de treinamento e encontrei muita gente boa naquele lugar. Se chama Report Fitness. E foi o melhor lugar que eu encontrei até então, em Montreal, para fazer treinamentos. Pessoas maravilhosas. Treinadoras excelentes. E eu saí do CrossFit e eu cheguei nesse lugar, que não é CrossFit. Mas, as pessoas são treinadas do CrossFit. Já fizeram CrossFit. Já fizeram treinamento olímpico, ginástica e tudo. E ali, eu estou melhorando muito a minha técnica. Estou melhorando muito a minha ginástica. Com certeza, isso vai me ajudar no CrossFit. E eu fiz amigos lá dentro. Então, isso é muito gratificante. Então, o que eu gosto de Montreal é que a gente pode fazer treinamento. A gente pode manter a qualidade de vida. Existem mercados aqui que são específicos com produtos de saúde. Então, eu vou nesse mercado e compro produtos de saúde que são difíceis de serem encontrados até na internet. Mas, se eu for naquele mercado, eu encontro. Isso é muito legal. Tem mercados que vendem produtos de todos os lugares do mundo. Montreal é muito bom porque é uma cidade que atrai pessoas de cada canto. E aí, essas pessoas vêm parar aqui e aí, quando vê, tem uma comunidade de portugueses, de chineses, de brasileiros, de americanos, de italianos. E aí, a gente consegue fazer, tipo, ah, quero ir no mercado português, vou encontrar coisas portuguesas. É muito legal essa troca. Tem pessoas de todos os tipos aqui. Então, eu sendo uma pessoa do Brasil, não estou perdido em Montreal. Porque aqui tem mais imigrante do que pessoas de Montreal. Então, ok. Estou em casa. Esse sentimento de estar em casa é muito legal. porque não é fácil a gente mudar para uma cidade diferente. A gente não sabe se as pessoas vão gostar da gente, se a gente vai gostar dessas pessoas, se a gente vai gostar da cultura, do povo. E aqui, para mim, está sendo muito legal. Então, eu já falei do treinamento, da vida saudável. Com tudo isso, o que mais tem em Montreal? Montreal, como é uma cidade que no inverno fica branca por causa da neve, e no verão tem aquele sol, tem os parques, tem as pessoas aproveitando cada segundo do sol, sendo grátis ao sol, porque o sol não vai estar ali todo ano. Então, Montreal tem muito parque e isso é muito legal. Dá para ir para o parque, ficar tomando sol, fazer um exercício na grama. E fora isso, tem ciclovias para tudo que é lado. Tem muito incentivo a corrida, a roller, a patins, a bike, skate. Isso é muito legal. E tem a parte do rio, que eu vou mostrar nesse vídeo, que é mais afastada do centro. Mas tem um rio gigante, que tem uma energia muito legal, um contato com a natureza. Então, se eu quiser ir para aquela parte do rio, eu vou, eu tenho contato com o rio, posso fazer kitesurfing, posso entrar com o caiaque, fazer atividades na água. Se eu quiser ir para a montanha, fazer um hiking na montanha, eu vou para a montanha e faço o hiking. Tem muito parque nacional aqui no Quebec, que é acampamento, trilhas, cachoeira, isso e aquilo. Contato com a natureza aqui no Quebec e aqui em Montreal, nessa região, é excelente e eu estou adorando isso. O que mais que eu tenho aqui para trazer é que no inverno eu tinha a opção de ficar em casa, mas eu tinha a opção de fazer alguma atividade externa. Então, eu resolvi pegar, aluguei um esqui e fui lá e aprendi a esquiar. Isso é sensacional, porque um brasileiro, para ter contato com a neve e esquiar, é só se viajar. E aqui não, aqui é comum, aqui as pessoas todas sabem esquiar, todas não, mas muita gente sabe esquiar aqui. E é muito fácil, é alugar e ir para a montanha, preço justo, barato, muita gente fazendo isso, acaba se tornando um custo-benefício bem legal para todo mundo. Então, aqui, consegui fazer crossfit, consegui fazer, equilibrar a minha vida de trabalho com a minha vida saudável. Eu consigo ter o contato com a natureza que eu queria ter no Brasil, que eu não conseguia ter porque eu morava em cidade grande. Aqui, eu moro em cidade grande e consigo. Eu consigo ir para a montanha, fazer esquiar no inverno, fazer trilha no verão. Fiz trilha na neve, foi uma experiência incrível. Tenho meu computador em casa, tenho as minhas coisas. Cheguei aqui, no meu primeiro dia, fui para um local temporário. E nesse local temporário, ele era o mais barato das opções que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro. Cheguei zerado, eu tinha que trabalhar as minhas primeiras semanas para receber salário. Então, eu escolhi aquela opção estratégica de não gastar dinheiro. Fiquei os 20 dias lá, depois fui para um estúdio. Nesse estúdio, eu fiquei 10 meses. E nesses 10 meses, eu baixei a cabeça, trabalhei, usei o estúdio. Não gostava de algumas coisas, tipo, cozinhava, o cheiro da comida ia para a roupa e isso não era legal. Chegar no trabalho, às vezes, sentir o cheiro de comida não era legal. E hoje, eu consegui um AP bem legal. Um AP que é tudo novo. Um AP espaçoso. Tem um quarto, tem espaço para o meu gato. Tem banheira, tem geladeira, fogão, tem exaustor. Tem ar-condicionado, tem tudo. Tudo que eu preciso. Então, estou bem feliz com o local que eu moro. Me sinto em casa. Estou numa cidade legal. Tudo isso em um ano. Então, é um ano que a gente chega num local zerado. No meu caso, sem dinheiro. Se você tiver a chance de trazer dinheiro, é melhor ainda. E aí, a gente começa a vida do zero, passo, baby steps, passo a passo, construindo a nossa vida de novo. Só que a gente já tem a experiência do Brasil. Então, vamos olhar para o Brasil. Tudo que a gente teve que fazer no Brasil, a gente faz aqui, com idiomas e culturas diferentes. Mas é seguir mais ou menos aquilo que a gente já sabe fazer, que a gente já fez, e começar do novo, do zero. E é um desafio bem legal. Aí, o que que é, para finalizar nesse um ano, o que que eu quero trazer de dados? Foram minhas viagens. E eu aqui no Quebec, em Montreal, é um local muito legal para viajar. Então, se a gente quiser ir para Nova York, duas horinhas de avião, passagem aérea para Nova York é 170 dólares. É muito fácil para ir para os Estados Unidos. É muito fácil ir para a França. Montreal, França, que é uma conexão bem comum, a gente encontra passagem por 360, 350 dólares. E aí, a gente está na França, na Europa, da França, para ir para outros lugares é muito mais fácil. Então, Montreal é um ponto estratégico da América do Norte para todo o mundo. É muito bom isso. Nesse um ano, agora no fim, que eu ia aproveitar, que eu ia para os Estados Unidos, festival de música, Miami, praia, eu não pude ir por causa do coronavírus. Então, peguei todo o dinheiro e comecei a focar, guardei o dinheiro, vou usar em outras coisas. Mas, se não tivesse o coronavírus, eu teria ido para Miami, nesse um ano. Não aconteceu. O que mais que eu fiz? Eu fui para Quebec City, que é a cidade principal, não, mas é a capital da província do Quebec. Então, é uma cidade bem legal, bem turística, bem francesa, bem europeia, que vale muito a pena. Eu adorei ir para lá. Comida muito boa. História. Tem muita história lá da guerra e tudo bem interessante de visitar. Fui para uma cidade de próxima a Toronto, que se chama Guelph. Tem um vídeo que eu vou postar aqui embaixo dizendo o que eu fui fazer, que é um treinamento de programação neurolinguística, que eu fui fazer lá. que é onde eu vou entrar para nós finalizar o vídeo. E, para chegar nessa cidade, eu dei uma passada em Toronto. Então, quando eu fui para Toronto, eu consegui subir a CN Tower, eu consegui caminhar pelo centro. E eu acredito que para Toronto eu vou ir várias vezes na minha vida, tipo São Paulo. Então, quando eu puder, quando eu tiver que fazer uma conexão lá, eu vou e faço os pontos turísticos que eu tenho que fazer. E aí, para finalizar, entrando na finalização desse vídeo, eu queria tocar no assunto de Guelph. Por que eu fui fazer um treinamento em Guelph, que é uma cidade do interior, cidade cheia de campo. E aí, o que que tinha lá? Eu encontrei uma pessoa que é filho, ele é filho de um casal que é referência na programação neurolinguística. Eu tive contato com programação neurolinguística no Brasil. E mudou a minha vida. Eu não tinha coragem de conversar com uma pessoa antes de conhecer a programação neurolinguística. E com o primeiro seminário que eu fiz há 10 anos atrás, eu perdi aquele medo de falar com uma pessoa na minha frente, com três pessoas. Eu fui para a Irlanda, voltei da Irlanda, eu fiz toda a formação de neurolinguística, foram três anos intensos. Programa Master Practitioner, Master Practitioner, em formação trainer, eu fiz tudo. E isso transformou a minha vida. Eu deixei de ser aquele cara tímido, eu fui lá, palestrei em um evento, eu venci vários medos, eu nunca tive as coisas de mão beijada, eu sempre corri atrás, eu sempre tive momentos difíceis que eu superei, nunca desisti, e nunca vou desistir. Então, eu tive que mudar e vencer vários medos, e eu hoje ainda venço vários medos, e eu fui para essa cidade de Guelph, porque ia ter um treinamento de neurolinguística. Então, como eu tive um forte treinamento no Brasil, e eu vi que eu teria a chance de fazer aqui no Canadá, com um cara que é americano, que é filho dos criadores, não dos primeiros criadores, mas os caras estão no grupo das pessoas que criaram. Aí eu pensei, pô, eu vou lá fazer esse treinamento com esse cara. E eu estava numa fase difícil, não estava legal, estava longe da família, estava difícil o inglês, todos os medos que eu estava da vida, naquele momento, não estavam favoráveis. Aí eu fui, peguei minhas economias, paguei o meu seminário, três dias em Guelph, comprei passagem de ônibus, comprei o hotel, peguei e fui. Porque eu sei que eu tenho coisas a melhorar, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meus pontos fracos, e eu preciso superar eles. E aí eu fui lá, passei esses três dias fazendo treinamento. Uma das coisas que eu melhorei, meu inglês. Eu me dei conta naquele treinamento, que quando eu falava inglês, eu tinha uma voz crítica, que ficava falando, pô, será que eu estou falando o inglês correto? Será que está perfeito? Será que está bom? Quando eu ficava pensando aqui, eu perdi o foco. Aí eu perdia toda a comunicação, e era um desastre. A partir daquele treinamento, a voz crítica se acalmou. A gente entrou profundamente no nível inconsciente, a gente mudou aquilo. E aí hoje o meu inglês está muito melhor, por causa de um dia de treinamento. Isso foi uma das coisas, eu tratei vários outros problemas que eu tinha naquele momento. E é isso que eu quero trazer para finalizar o vídeo, é que a gente tem muitos medos, muitas fraquezas, e a gente tem que enfrentar. A gente está aqui, nesse mundo, para se superar, para evoluir, para ser uma pessoa melhor do que eu era ontem. E agora em quarentena, é o momento certo de a gente olhar para dentro e ver que a gente tem, sim, coisas para melhorar. A gente não precisa ser super-herói, a gente não tem que ter vergonha de dizer que a gente está em um momento difícil, que a gente passou por um momento ruim, que eu não estou feliz. Esquece essa galera aí que diz, ah, você tem que dizer todo dia que está bem, não demonstra fraqueza. não, não existe isso, todo mundo tem suas fraquezas. E reconhecer isso é o primeiro passo para mudar, para ser uma pessoa mais forte. E quanto mais eu descubro que eu tenho minhas fraquezas e que eu trabalho nelas, eu consigo evoluir e ficar pronto para enfrentar medos e dificuldades maiores na vida. Foi assim 10 anos atrás, quando eu vi que eu tinha medo de falar para uma pessoa, fui lá, enfrentei essa fraqueza, venci, aí eu aprendi a falar para três pessoas, aprendi a falar para dez, aprendi a falar para cinquenta, quando eu vi, estava falando para cem. E aí quando eu vi, eu estava no Canadá falando de novo, comecei tudo do zero, falando com uma pessoa, que foi no evento, falei em inglês com uma pessoa, fui para uma entrevista com duas pessoas, fui aprovada, eu estava no Canadá falando com um time inteiro, que era vinte pessoas numa sala, e aí eu vejo que eu tenho fraqueza, o que eu faço? Eu admito que eu tenho, eu vou lá e eu trato elas como se fosse o meu caminho e é assim que eu estou conseguindo conquistar todos os meus objetivos. E é isso que me manteve forte nesse meu primeiro ano e eu descobri também que terapia não é só para pessoas fracas, mas terapia ajuda muito, porque estar morando em um país longe de todo mundo, que a gente conhece, criando a vida do zero, não é fácil, e eu estou trazendo esse vídeo para mostrar, ah, legal, consegui pintador, bicicleta, esqui, isso aqui, bonito, é maravilhoso, mas como é que a gente mantém a sanidade nesse momento? Tem que dar um jeito, tem que ir lá, ter o contato com a natureza, tem que ter o contato com o esqui, com a montanha, mas também tem que tratar interiormente, a gente tem que olhar para dentro, aproveita agora que está em quarentena e olha para dentro, eu estou fazendo isso, e eu tenho certeza que eu vou sair dessa quarentena melhor do que quando eu entrei, porque eu reconheço que eu tenho que melhorar e é isso que eu estou fazendo, e é isso que eu fui fazer em Guelph, e essa com certeza foi a melhor viagem que eu fiz, e eu estou pronto para o meu próximo ano de Canadá, esse meu primeiro ano foi maravilhoso, eu consegui vencer vários medos, várias fraquezas, e eu estou pronto para vencer as próximas que aparecerem na minha vida, porque é assim que a gente evolui e é assim que é a vida, é obstáculo, é missão todo dia, é uma quest que nem a gente faz nos jogos, a cada dia que passa. Então era isso as mensagens que eu queria passar para esse vídeo, eu trouxe os dados bonitos do Canadá, mas eu queria mostrar que a gente precisa vencer isso para conquistar os resultados que são números que não importam tanto, mas o que importa é a coragem. Então, muito obrigado por hoje, se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, eu vou trazer mais mensagens assim, mais dados, e o ano que vem, no mesmo dia, eu vou estar fazendo o vídeo de segundo ano no Canadá, que vai ser melhor ainda, e espero ver você lá junto com toda essa galera que está acompanhando o canal. Muito obrigado e até o próximo! e até o próximo!